Amazing Informática, tecnologia com inovação. Você quer comprar um computador? Olha, muitos diferenciais para você comprar aqui. Primeiro, Ricardo. Comodidade. Você fecha todo o seu pedido por telefone. Nós entregamos para toda a grande São Paulo em tempo recorde. Em tempo recorde, rapidinho mesmo? Exatamente. E ainda despacham para todo o Brasil, é isso? Exatamente. E modernidade. Você monta o computador que atende a sua necessidade. Tá. Pela internet também. Se na internet você tem um preço na sua configuração. Tem lá também. Exatamente. Outra coisa, assistência técnica aí na sua casa, na sua empresa. Eles vão até você se você tiver algum problema, não é isso, Ricardo? Tem suporte técnico online também. Ele tem alguma dúvida, liga para o nosso técnico. Inclusive, você pode ligar durante a semana até a meia-noite, a gente vai falar já. Aqui, o 233 MMX. Com 32 megas, HD 3.2, monitor 14 pelegadas Philips. Lógico, completo, gabinete, mouse-travo, teclado. Kit multimídia, 32 velocidades. Fax modem 3360, com Windows 98 original. Muito importante. Por apenas 1.229 ou 1 mais 15 de 113,37. O que acompanha aí, Ricardo? Mesmo estabilizador. Vai junto. Vai junto por esse preço. É incrível. Quer um outro exemplo aqui, olha? Um 300 processador Celeron. Da Intel. Com 32 megas, HD 3.2, completo, com monitor 14 pelegadas da Philips. Kit multimídia, 32 velocidades. Fax modem 3360, com Windows 98 original. Quanto sai esse? 1.359. Olha, nós baixamos bastante esse preço. Ou 1 mais 15 de 125,36. E ainda acompanha mesmo estabilizador. De segunda a sexta-feira das 9h19, sábado das 9h16, domingo das 10h16. De segunda a sexta, você pode ligar até meia-noite no Televendas. Rua Serra de Bragança, 430 no Tatuapé. Telefone, Ricardo. 6941-2989. De segunda a sexta, até meia-noite. It's amazing.